Fala galera de novo Bom, o outro vídeo apareceu no Youtube porque eu fiz um monte de vídeo e passei raiva e... Já tô bolado aqui já então... Bom, eu vou colocar o meu primeiro e o meu terceiro vídeo Bom mano, acho que... Acho que o cara vai tá na merda mesmo Tá vendo os outros... Ai, nossa, oi, porra Nossa, oi, mano Vou aqui me fazer o meu outro, você escolhe o que? BMW Ou Supra Mano, se você tem Instagram, mano, eu não sei no Instagram, mas no final, mano Você responde se é BMW ou Supra aqui Mas no final eu vejo o que eu vou querer Mas a BMW vai ter que organizar muito pra Google, mas eu vou ter que ter ela Esse aqui é o carro do evento E... Ninguém diga mais pro resto Então bora começar lá com essa zoeirinha aqui Bom, eu vou ir no mapa do estacionamento pra ir dar um pouco Você usa o seu celular graça, velho, mano Até que a barra é ruim, aquele filho ter falado esse bagulho três vezes, mano Então vamos dar uma roteira aqui, hein? Qual o certo? Tô ignorando, deixa pra fazer lá, mano Uau, naturalidade de pau De novo aqui. Ah, mas calma que o meu grit vai mais. Quase daqui. Realmente Grave que de nada Bom, a ponta que dá aqui Opa, paciência. É, abacaxeira. Melhor do céu. Aplausos. Meu Deus do céu. Melhor do carro de sorvete aqui, mano. Esse aqui deixa pra me concentrar, mano. Nossa, que bosta, velho. Meu Deus do céu, tá tudo merda, mano. Aplausos. 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 Esquece. Já volto. Pronto, teve um carro melhor. Que é o carro do BDM, mas o melhor é o que nada. Vou colocar aqui um barco de cartão Vou colocar aqui um barco de cartão Um barco de cartão Um barco de cartão O que é isso? Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui O que eu vou conseguir esse rap? Eu vou conseguir esse rap Melda Agora vai Eu vou conseguir fazer isso No próximo episódio Bom Eu não sei Não sei Não 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 Eu não sei Não 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 Nossa, raspei ali, mano. Por que você tinha que cair, cara? Por que você tinha que cair? Mano, carros são merda, mano. Agora, duas horas. Tua posta da manhã. Nossa, você. Nossa, velho Ficou por isso aqui Porra Não, meu preço é de cima já por aqui Calma Ficou por isso de mão Pronto Galera, o vídeo é por aqui Ficou por isso aqui